Foi a coisa mais surreal que já aconteceu na minha vida até agora Eu tô muito, muito nervosa Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é mega, mega especial Eu nunca pensei que isso ia acontecer comigo Mas a Cinemark me convidou Farei o convidado dos meus inscritos e seguidores Para vir numa sala pré-estreia do filme Fantástica Tá todo mundo lá na sala Mas vocês vão assistir a partir de agora Vai ser o meu dia desde o começo Meia noite da noite anterior E acabou de tirar meu vestido da Dress and Go Ai que lindo, olha quantas estrelas Olha como chega lindo Eu vou deixar na descrição um link que eles fizeram Para quem é minha seguidora quiser alugar vestido com eles Ai que fofo Bom dia Eu tô muito, muito nervosa Eu não consegui nem chamar vocês Eu tô tipo tremendo, parece que eu vou fazer a prova da minha vida Ele tá calmo Você também tá nervoso? Posso falar o que você falou? Essa é a Bela Oi bebê Ui Preciso me acalmar Eu tô tenta Eu tô tenta Conta pra mim o que que tá rolando Você quer fazer xixi? Não pode levantar o vestido Olha mamãe, olha o B Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui no filme, vamos assistir Fantástica E a gente fala alguma coisa assim? Bom dia! Então é isso, a gente já volta Tchau, tchau 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 Boa sessão, foi incrível. Esse foi o profissional, que tira foto de todo mundo, que filmou tudo pra mim profissionalmente. O roubadeiro tá aqui embaixo, então se vocês querem já um profissional aí pra poder cobrir eventos, é este arroba. E agora estamos só nós aqui, ó, me despediu de todo mundo. Essa foi a minha roupa, meu look de estrelas pra combinar com o cinema. O que vocês acharam, gente? Da hora, meu! Da hora, meu! E agora vamos pra casa continuar com a rotininha de sábado. E essa foi a minha sala. Foi a coisa mais surreal que já aconteceu na minha vida até agora. Se Deus quiser, vão acontecer coisas grandes como essa, mas eu tô achando incrível. Foi uma sala de 400 lugares, vieram 150 pessoas. Incrível, eu amei, amei, amei. Tô muito feliz com isso. Depois que a gente saiu do shopping, a gente veio nos almoçar. O cunhado, a minha irmã, a Bela, me vendo, eu vou pôr uma feijoada. Foi tão françada, tô muito feliz com isso. Muito bom, viu? O melhor é que ele sempre tão fritão, tão fritão, ele percebe as situações. Ele falou uma coisa muito boa no carro. Rebarou que eu tava sem café até agora. Mas agora a gente vai almoçar e aí eu vou tomar um café cansado. Feliz. Vamos despedir de vocês já, como vocês podem reparar, estamos em casa. O bebezinho está aqui, ó. Você gostou de encontrar com as pessoas? Viu bastante neném, né? A Bela ficou mais no cantinho dela. Como eu já era se esperar, ela ia ficar um pouco mais aquada, então eu preservei ela. Ela nunca viu aquele tanto de gente querendo fazer alguma coisa com a gente, então querendo tirar foto com a gente. Recebi tanto carinho. Eu vou encerrar o nosso vlog hoje porque o nosso vlog hoje é do cinema, eu tô muito feliz, eu tô muito, muito, tipo, eu tô alienada, assim, eu tô... Uau, nem acredito que isso aconteceu, sabe? Eu tô muito feliz com o respeito que o Cinemark teve por mim, com a consideração. É fruto do meu trabalho e com certeza do engajamento, do carinho que vocês têm com a gente. Tudo isso é graças a vocês. Eu tô muito ansiosa com a nossa festa, que nós vamos ter mais tempo de conversar. Eu amei muito, a gente tava no cinema hoje, disse que vai na festa. Então se você ainda não mandou seu e-mail, manda pra esse e-mail que tá aqui embaixo. E vamos se encontrar muito mais ainda. Muito obrigada por acompanharem a gente, deixa o seu like aqui. Escreve o que achou do dia de hoje.